Eita, meus amigos, nós já se encontra aqui na Capela do Socorro, né? Exatamente, nós estávamos nos salesiando e hoje nós se encontra aqui na Capela do Socorro para existir esse momento de fé, tradição e religiosidade cristã aqui na nossa terra do Padre Cícero. Bastante romeiro, chega a nossa cidade, né? Por mais uma festa de romaria, né? Muitos camelores vêm para cá para mostrar, divulgar e vender seus produtos, né? Aqui na nossa cidade, Juazeiro do Norte. É isso aí, o canal Meu Careru registrando esse momento de fé e tradição aqui na nossa cidade, né? É isso aí, bastante romeiro aí, ó, de Pernambuco, Ceará também, Iauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e muito mais, né? Que vem aqui a nossa cidade, Juazeiro do Norte. Aí, o Padre Cícero, né? Aqui é a fé do janeiro de colocar cada fita dessa aqui, né? E dizer que esteve em Juazeiro, exatamente. Bom, meus amigos, é isso aí. É a Romaria 2084 de Nossa Senhora da Doura. Estamos aqui no Lago da Capela do Socorro, né? Até o dia 15 é de chegar bastante romeiro, né? Mais de 300 mil romeiro é de chegar daqui até o dia 15 para a festa de Romaria. 2024. Aqui tem de tudo, meus amigos. Aqui tem muitas novidades, né? Muitas barracas, né? Artigos religiosos, você encontra muitas confecções, panela, alumínio, rapadura, batida. Você leva de tudo aqui em nossa cidade. Sem contar com os calçados, né? Aqui na nossa loja de Juazeiro do Norte. Exatamente. É a Romaria 2024, canal Meu Cariri, registrando tudo o que acontece aqui em nossa cidade. Vamos dar uma entrada aqui na Capela do Socorro, onde foi sepultado o Padre Cícero, né? Muitos fiéis, devotos da Mãe das Dores. Vem prestar sua homenagem, fazer sua oração ao Padre Cícero Romário. É isso aí. Veja como está praticamente lotado, né? Tem romeiros aqui de Pilares. Exatamente. Pilar. É isso aí. Muito bonito de se ver. A ferrodeira. Aqui é uma caminhada. Aqui é uma caminhada. Aqui é uma caminhada. Aqui é uma caminhada. O canal Meu Cariri, né? Registrando esse momento de Romaria. 2024, aqui em nossa cidade, Juazeiro do Norte. Se você é novo por aqui, peço que se inscreva no nosso canal. Deixe seu joinha e compartilhe o vídeo. Bom, meus amigos, aqui fizeram uma estalta em homenagem à Beata Maria de Araújo. Veja, né? Muito bonita essa estalta em homenagem à Maria de Araújo. Foi sepultado aqui, né? 17 de janeiro de 1914, exatamente. Canal Meu Cariri, registrando esse momento de Romaria. A Mãe das Dores, aqui em nossa cidade, Juazeiro do Norte. Terra do Padre Filho. É isso aí. Bom, meus amigos, lembrando a vocês. Que a nossa paróquia aqui da nossa cidade, Juazeiro do Norte, está completamente lotada de romeiros. Ontem nós estivemos na paróquia de São Francisco das Chagas. Tem vídeo já, né? Mostrando muitos romeiros, né? Chegando na paróquia de São Francisco. Agora há pouco nós estávamos na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, né? Também completamente lotada. Agora nós estamos aqui na Capela do Socorro, né? Aqui em nossa cidade, Juazeiro do Norte. Com certeza o casarão do Padre Cícero, onde ele permaneceu, né? Até a sua eternidade, completamente está lotado lá também o casarão do Padre Cícero. Igreja Matriz, nem se fala, né? Igreja Matriz está completamente lotada de romeiros. É isso aí. Hoje é a 12 de setembro de 2024. É o canal Meu Cariri, registrando esse momento de fé e Romaria, né? Aqui em Juazeiro. Sou o Francimar Santos. Se você é novo por aqui, peço que se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo, né? Por mais vídeos novos aqui na plataforma do YouTube, registrando esse momento festivo, alegre, né? De fé, de fé, aqui em nossa cidade, Juazeiro do Norte. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. O canal Meu Cariri já se despede de vocês. Francimar Santos vai ficando por aqui. Com a bênção do Padre Cícero Romão, ilumine cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau. Viva meu padrinho Cícero, e viva minha mãe das dores. Roguinho a Deus por seus romeiros, pois somos todos pecadores. E viva meu padrinho Cícero, e viva minha mãe das dores. Roguinho a Deus por seus romeiros, pois somos todos pecadores. Viva a igreja do socorro, onde o povo faz oração. Ela que tá sepultado, meu padre Cícero Romão. Viva a matriz, e viva o horto, que é templo de oração. Viva também São Francisco, e meu padrinho Frei Damião. E viva todos os romeiros, que chegam em procissão. Viva Deus, que é nosso pai, e a virgem da Conceição. E viva meu padrinho Cícero, e viva minha mãe das dores. Roguinho a Deus por seus romeiros. E viva meu padrinho Cícero, e viva minha mãe das dores. E viva meu padrinho Cícero, e viva minha mãe das dores. E viva meu padrinho Cícero, e viva minha mãe das dores.